Música Emendas com fita imprópria, ligações com canos de plásticos, fios entrelaçados sobre os portes, um cenário comum da periferia de Manaus. Os conhecidos gatos, facilmente reconhecidos por não apresentar nenhuma proteção, são encontrados em casas, condomínios, comércios e até por empresas de grande porte. Em operação, a Eletrobras detectou irregularidades em 19 empresas pelo grande volume de extravio da corrente elétrica. Destes, 11 aguardam ação penal e 8 estão em fase de inquérito policial. São situações onde teve uma ação conjunta da Eletrobras Armazônica de Energia com a autoridade policial e um órgão pericial. Além desses, tem as nossas ações administrativas também, que estão detectando semanalmente, diariamente, situações de grande porte, que envolvem grandes perdas. Segundo a Eletrobras, até maio deste ano, foi identificado o extravio de 45 milhões de kilowatts de eletricidade por hora, energia esta que supre cerca de 152 mil residências. Esse valor é bem elevado comparativamente ao ano passado, que tem sido, no primeiro semestre, em torno de 3 milhões e meio de kilowatts de hora. A empresa conta hoje com 40 equipes de inspeção e, a partir de agosto, irá quadruplicar o número de funcionários para evitar os gatos elétricos.